Categoria que minha querida madrinha aqui de trás super domina Mestre nisso aqui Olá madrinha Face Opa, vai chegar a madrinha Para de ficar assustando os outros Essas coisas não é pra assustar Vai ficar assustando os outros, quem vem depois Você falou que vai entrar A lenda moda, você falou que vai entrar Já intimida, não é assim amor Ela aborda Vai Cadê? Vamos? Face Próxima categoria Face Lembrando que agora é OTA Face OTA Então são pessoas que já caminham nessa categoria há algum tempo OTA Ai que tudo é Tendo 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 A true love never has to hide If you can't it turn on my mind Vambora So many people that I know that I can't trust you So many people that they think up on you Give some time to prove that I can't trust you I can't, I'm gonna Cause I feel welcome to sing up on you Cause I feel welcome to sing up on you All I know To know Face on No Give it to the face All I know Give your face To the face On all I touch is All I know To the face 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 All I know To the face 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai chegar na base. Vai chegar na base. Vai chegar na base.